São 30 Há anos pensando em voltar Sempre vagando na imensidão desse mar Não sei por onde nem pra onde eu vou Mas justo agora que o destino me chamou Nessa viagem para algum lugar Só meu instinto vai me acompanhar Chegando na praia então Vejo ela, minha razão Minha vida não foi em vão, não, não Onde é que está? Onde é que está? A minha linda estrela do mar Onde é que está? Onde é que está? A minha linda estrela do mar São 30 anos pensando em voltar Sempre vagando na imensidão desse mar Não sei por onde nem pra onde eu vou Mas justo agora que o destino me chamou Nessa viagem para algum lugar Só meu instinto vai me acompanhar Chegando na praia então Vejo ela, minha razão Minha vida não foi em vão, não Onde é que está? Onde é que está? A minha linda estrela do mar Onde é que está? Onde é que está? A minha linda estrela do mar Nessa viagem para algum lugar Só meu instinto vai me acompanhar Chegando na praia então Vejo ela, minha razão Minha vida não foi nem pão, não, não Onde é que está? Onde é que está? A minha linda estrela do mar Onde é que está? Onde é que está? A minha linda estrela do mar Estrela do mar Estrela do mar Onde é que está? A minha linda estrela do mar Obrigado! Obrigado!